Passando por cá em Açailândia Açailândia cheia de abacaxi, abacaxi, melancia, peixe, tem peixe também, tem camarão 20 reais o quilo do camarão? Não, eu não tenho costume, eu não posso falar que eu gosto e que eu não gosto É, é um peixe mais aceitável, é um peixe mais carne, mais espalha E que horas que já é bem? Agora é meio dia e quinze Meio dia e quinze, procurar um lugar agora para fazer almoço já? Hoje o serviço não está meio rendendo porque eu estava atrás aqui Peraí, deixa eu explicar para o pessoal, gente Ele pediu para mim, o Marrento pediu uma missão para mim, comprar um óleo Eu fui no mercado comprar um óleo Eu achei o óleo oito, eu não vou no mercado Vocês sabem que quem vai no mercado é o Marrento Aí pediram oito, oito e cinquenta no litio de óleo Eu não comprei, eu achei caro, muito caro Aí voltei para o caminhão Aí o Marrento falou assim, pois a sua missão é comprar o óleo Você vai comprar o óleo, você está por fora do preço O preço é esse O preço é esse e você não trouxe o óleo Então é um ano que nós parar agora, você vai comprar o óleo Porque você não fez a missão do óleo Foi comprar só o óleo e o tomate Daí sabei com o tomate E o óleo? Meia missão cumprida Aí gente, já paramos há umas três vezes desse caminhão Para comprar o tal do óleo E aí depois de tantas paradas e descidas Adivinha quanto que eu paguei no óleo? Sete e quinhentos Não, sete e noventa e nove Gente, não teve jeito Eu só fiquei, só desgaste para mim Vocês estão entendendo? Não adianta Eu não estou acostumada com esse negócio de preço Eu achei tão caro, mas o Marrento falou É esse o preço Não, nos mercados Não foi Não foi nós não, foi eles Eles trabalhando Me assistindo É, mas enfim Bem, eu achei que o óleo estava uns seis reais Não, mercado branco Eu paguei no supermercado Atacadão, sete e quinhentos Sete e quinhentos, sete e cinquenta É, daí no açaí Estava um real mais barato Estava seis e cinquenta e dó Mas aqui eu não comprei Está vendo, gente? É isso que eu falo E aqui você compra de mil e mil A gente vai fazer estampa de óleo É, aqui não tem estampa Aonde tem que ir para o óleo É só ir no banho É, é o que eu falo, gente Então como eu estou por fora Eu tive que parar umas três vezes Descer desse caminhão E atrás desse raios desse óleo Mas consegui Comprar o óleo A missão do óleo foi resolvida Pronto E eu fui, eu ia apertar Fui apertar ali o stack Meu que estava torno Mas não apertou Por que? Ah, aqui ali é um bem mais complexo Eu tenho que pegar a chave de volta Desapertar a segunda porta Que está de cima Sei Mas depois apertar a primeira Depois com a segunda E apertar de cima Nossa, é muito aperto É muito aperto Aí, gente Está vendo? Ainda me caiu minha caixa de ferramenta lá Com trinta ou mais Pecinha todo lado Aí você teve que catar Eu tive que catar Entrar debaixo de caminhão Entrar de carreira Gente, é Deus fazendo justiça Ele colocou eu atrás desse litrinho de óleo E Deus fez justiça Coisa ele para trabalhar Graças a Deus Aí, gente Mas a missão tem aberto ainda Ainda tem que eu entrar lá Ai, senão perde o step É, ainda perdeu um E você está para o patrão Aí Aí você está para o patrão É isso aí Bora, bora Procurar um lugar para fazer almoço E fica aí com a gente Segue nós Curte Compartilha Deixa um joinha E bora, bora O que tem de almoço hoje? O que tem de almoço hoje? Não, não Vamos falar não Daqui a pouco o pessoal vê O que tem de almoço para hoje? Bora, bora Imperatriz Passando por Imperatriz Já é tarde Almoço ainda nada A equipe está com fome Procurando um posto adequado Para fazer almoço O que está mantendo O marrento ali na direção É uma dúzia de banana Que ele vem comendo Pelo caminho Agora Pouco carro agora aqui Deve ser porque o pessoal parou, né, Bê? Com o almoço Está tranquilo Está suave Isso aqui da semana É um tumulto Aí Imperatriz A princesa do Maranhão Ela é conhecida Sabia, Bê? Não sei Eu acho que é porque É uma das cidades maiores Do que o estado do Maranhão Isso aqui é muito Assim Movimentada Tem de tudo O pessoal que fala É uma cidade grande Bem organizada Eu acho Até bem limpa Complicado fazer entrega Fazer entrega aqui um dia, né? Dentro da cidade Rua estreita É meio complicado Mas nós não ficamos fazendo entrega Aqui todo dia, né? É o que facilita Aí Eu acho que esse pessoal está ficando aqui uma hora Tem um tempo Passando um tempo aqui Eu acho Já são É venezuelano É venezuelano Eles vêm sem rumo, sabe? Chegam aqui Não conseguem emprego Sei lá Não tem respaldo Ou se tem respaldo Eles não sabem aonde procurar o respaldo Acidentes que foi nacionalizado Não sei quantos mil venezuelano Semana passada Verdade? Aham Nossa Se nos Estados Unidos fosse assim, hein, Bê? Estava com isso Em Chile Se fosse assim Não estava A América não era É, né? Pois é Eles encontram Ela é do jeito que é Porque não é Os venezuelanos encontram muito apoio, né? Aqui É só saber procurar, né? Lá no Pará mesmo Tem colônia lá de venezuelano lá aqui O pessoal ajuda, cuida Eles não pagam aluguel Eles dão alimentos Sei lá Faz de tudo Serviço não Não, todo mundo tem direito De procurar o melhor Já que aqui no Brasil As porteiras É aberta pra todo mundo Aí eles vêm pra cá Entendeu? Porque tipo assim Se os Estados Unidos também fosse assim Muita gente ia pros Estados Unidos Inclusive você, né? Mas se os Estados Unidos fossem assim É difícil pôr a lei, né? É difícil pôr a lei, né? E principalmente aqui no Brasil Que tem muita lei Mas não se impõe a lei, né? É Você tá entendendo? Então porque eu acho que o cara vem de fora Se eu for pra outro país Se eu for pra outro país Eu tinha que fazer o quê? Seguir a lei As leis e as regras de lá E ficar pianinho Isso, bonzinho Bonzinho Bonitinho Lá você não ia ser manré Não, lá não Mas aí o pessoal vem de fora pra cá Entendeu? E daí eles querem mandar Eles pensam que tem um habitat deles, né? Eles já vêm querendo ser o delegado Manda prender Manda soltar E sabe o que que acontece também, Ben? O que eu já conversei com as pessoas As pessoas falam A mão de obra cai demais Tipo Nessas áreas assim Tipo da costura Serviço de supermercado Reposição de mercado Tudo Sabe esse serviço assim? Eu acho Todo mundo tem o direito De melhorar a vida Mas eu tô falando assim Os pontos negativos Pra nós brasileiros Porque quem fez os trens errados Quem botou errado Foi eles A mesma coisa aqui Botou errado Paga as consequências Não é? Você tá entendendo? É isso aí É desse jeito Tem muitos países aí Eu não sei Mas diz que a gente Diz que a Argentina Por exemplo Tá pagando Pela escolha Pela escolha Entendeu? Se tava ruim Diz que piorou Fica ligada aí Fica ligada aí gente Nas escolhas Mas a gente tá falando Aí é verdade Quem escolhe é o povo Escolheu a maioria Pois E depois não quer engolir Bolívia agora Entrou pelo jeito Eu também Mas pelo jeito Entrou um governo De direita Entendeu? Sim Olha o sossego Do Então eu acho Que há a possibilidade De talvez melhorar Eu não sei Como é que é lá Eu só sei de uma coisa Tá na escolha Mas eu acho Que tem que ter regra Pra entrar Se não vira bagunça Tipo assim É a mesma coisa De ser uma família Uma casa de família E todo mundo Chegar e chegar E vai lá Quando vai lá Pra nós Lá Pra nós Lá Você vai no restaurante Não vai no restaurante Vai Lá A maioria dos lugares O que que serve? Cuscuz Macaxeira Macaxeira Carne de sol Carne de sol Nós não vai comer Cuscuz Macaxeira E cai de sol É o que tem No café da manhã Não é? É o café da manhã O principal é isso aí Você tá entendendo? Isso Agora você vai chegar lá E vai brigar Com o restaurante Lá em Bacanã Você vai brigar Porque aqui tem só Cuscuz Macaxeira Macaxeira E cai de sol E aí lá em Minas É pão de queijo Biscoito Café Leite Não Então Então tem que ter As regras tem que ser Né? Clara Chegou no lugar Chegou no lugar Chegou nisso Aí tem que ficar Tem aqui Ai Entenderam né gente O assunto hoje aqui foi Sobre Imigração Imigração É tipo Já que nós tá falando De imigração Vamos falar então Por exemplo E chega de fora Numa cidadezinha Pra morar aqui na cidade O Guiné É imigrante Também Aí já é morador Né? Aí chega lá Chega lá Chega as regras Às vezes a gente Aceba pita as regras Também Regra nova Também Né? Chega O que é feito De mudança E tudo vai Dando certo Né? É isso aí Agora É tudo Brasil Né? Quando a questão É país Aí é outro Outro naipe Né? É outro naipe E quando é de estado Que nós falamos Que é estado Do Pernambuco Também É Pernambuco Cada estado Tem seus conflitos Lá no sul Por exemplo Lá no sul Por exemplo Beber chimarrão Beber chimarrão No café da manhã Isso É? É E saber beber Senão queima toda a língua Tá pensando que é assim? Mas dá sustância? Não sei É assim que eles fazem Então gente Fica ligado aí Aí como Se derrôlar na velha Fica ligado aí Nos costumes Tá? Não é assim Chegando e tomando conta não Imigração é coisa séria É coisa séria Bora, bora aí com a gente Bora, bora Que a gente tem mais assunto aí Porque o Marrento Tava aqui explicando Que vocês de imigração É um bocado interdito Não pode ser que seja desse jeito Isso é o que eu acho Geralmente eu falo O que eu acho Né? O que eu já vi Mais ou menos O que eu fiz Escrito Alguma coisa Pois é Mas nada é uma regra Não é o expert Na Mas se vocês Pensa diferente Se vocês Pensa diferente Pode comentar Pode comentar Pode falar Estamos aqui Para ouvir Se a América fosse aberta O tchauzinho Estava lá dentro Estava por lá Você escutou né gente Então fica aí Fica aí a dica Bora, bora aí Se inscreve no canal Curte, compartilha E fala aí pra nós O que vocês pensam Sobre esse negócio De imigração A noite está chegando O serviço até aqui rendeu Mas é uma ingota ainda Se vai dar pra nós chegar ou não Mas tudo pode acontecer Né Marrênto? Vamos tocar o bonde Vamos tocar o bonde E amanhã é um novo dia Ou hoje a gente vai tocar Até um pouco mais tarde Ou até onde A gente já almoçou tarde Almoçou bem Daqui a pouco Na hora que está fome A gente para Aí Vamos Come de novo E uma repoca Até a hora que está sonho Deu sono Ele para mesmo Não tem jeito Dorme Sossegado Com responsabilidade Né Marrênto? E amanhã E amanhã Pega de novo De madrugada É isso aí gente Bora aí com a gente Vamos com nós Nessa viagem Tá De Belém A Goiânia Na verdade É a Aparecida de Goiânia Viu Aparecida de Goiânia É O prazo curto A gente não gosta De pegar essas cargas Mas a gente pegou E vamos ver aí Até Aonde está Mas não pegou a carga curta Eles que fez a carga curta Que eles não liberaram Repita Mas não pegou a carga curta Com o tempo curto Eles que deixaram Porque Eles não liberaram Aí gente A gente só pode sair Com a carga carregada E o manifesto na mão E eles não liberaram Liberaram já sábado à noite Já era mais de oito horas E é isso aí Fica com a gente Fica com a gente aí Tá Curte Compartilha E vamos ver O que vai acontecer Com essa carga expressa E bora bora Não esquece Gente Dá um joinha aí Comenta Tá E vamos com a gente Bora bora Outra abastecida Outra abastecida aqui E agora é tocar Tocar Estamos cansados Mas vamos tocar Não estamos com sono ainda Almoçando tarde Uma gente está animada Diz que vai tocar um pouco mais Mas vamos ver Né Talvez dá tempo De cumprir o horário De cumprir A meta da entrega Aí ó Que era um posto bom pra dormir Se fosse Um dia normal A gente ia dormir aqui Mas como a carga é assim Tipo Expressa A gente vai tocar Mais um pouco Né Mas Tá tudo bem Tá tudo sob controle A mulher não tá aqui Abastecida Suja né Mas porém abastecida Estancão cheio E É isso aí E bora bora Gente Vamos aí com a gente Continua com a gente aí No canal Curte Compartilha Tá É Clica aí no No sininho E se inscrevam Se inscrevam aí E Obrigada de vocês Estarem com a gente Tá bom E bora 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 bora